Olá a todos, sejam bem-vindos. Meu nome é Rodrigo, eu sou professor de matemática do curso Oficina do Estudante e hoje estou aqui para discutir uma questão do simulado aberto que foi realizado no último dia 25 de setembro. Espero que você tenha feito, espero que você tenha ido bem. A ideia do simulado é simular algumas ideias que vão aparecer lá no próximo dia 6 de novembro, que é o dia da primeira fase da Unicam. E nessa resolução, nesse comentário que eu vou fazer, eu vou trazer a questão número 54, por três motivos. Primeiro, trabalha com a ideia de número inteiro, que é uma ideia que a banca da conversa gosta muito. Segundo, sistema linear. Se você ler o edital, você percebeu que matrizes e determinantes estão fora do vestibular da Unicam. Entretanto, sistema linear continua. E aí, o meu comentário é em cima desse sistema linear, com o terceiro ponto do comentário. Como resolver um sistema quando ele dá três equações, uma, duas, três, três variáveis, P, Q e R. E cada equação tem a operação entre duas dessas três variáveis. No caso, é um produto entre PQ, é um produto entre PR e um produto entre Q. Vamos ler a questão? A gente já começa a trabalhar. Questão 54. Considere três números inteiros positivos, PQ e R, de tal forma que PQ, 65, PR, 155, QR, 403. Pode-se concluir que P mais Q mais R é igual a... Verde. Se PQ e R são inteiros positivos, então a gente tira a ideia do zero, tira a ideia dos negativos. E como são inteiros, eu tenho um produto de inteiros dando 65. Hum, coisa boa, não? Terminou em 5? Tá boada do 5. Então, esse 65, eu posso entender que é 13 vezes 5. E aí, olha o encaixe. Ou P é 13 e 5, ou Q é 5 e 13. Vamos ver as outras? 155, também tá boada do 5. 31 vezes 5. E ou 403 para Q e R, 31 vezes 13. E aí tem um detalhezinho importante. Esses números, o 5, o 13 e o 31, são chamados primos. Na fatoração deles, vai aparecer dois números, o 1 e ele mesmo. E aí, se você fizer uma comparação, a gente pode concluir que o P é o que repete nas duas primeiras, o P é o que repete nas duas primeiras. Conclusão, P é igual a 5. O R é o que repete nas duas últimas. O R é o que repete nas duas últimas. 30 e 1. E o Q é o que sobra da primeira. O Q é o que sobra da terceira. O Q vale 13. portanto, o que foi pedido para a gente? P mais Q mais R, 5 mais 13 mais 31, 49. 49. Alternativa B. Espero que tenha gostado da resolução e até a próxima. Apoio 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 Obrigado.